Simbris também traz um outro ponto, que é um ponto subentendido, mas muito pulsante, que é a questão do amor de Nossa Senhora pelos sacerdotes. E quando o padre pergunta se o comunismo entrasse no Brasil, se os padres e os bispos iam sofrer muito, ela diz que sim. Talvez por isso que ela já peça para ter esse cuidado com os sacerdotes. Ela manda as meninas descerem em uma das ocasiões em que ela estava aparecendo e enfeitar a casa que o sacerdote ia chegar. Veja, ela não manda só limpar e arrumar. Enfeitar a casa que o sacerdote ia chegar. Por isso que o inquisidor, a gente colocou como subtítulo a história do padre que recebia flores de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora mandava as meninas darem flores para o padre. Eu vejo nisso, claro que tem toda a questão do amor de Nossa Senhora pelos sacerdotes e tudo, mas é como se elas assim, meu filho, você vai sofrer tanto. E a gente está vendo em alguns países que o comunismo entraram, que o comunismo entrou, aliás, a escritora fala errado e escreve errado. Não tenho culpa de ter nascido no Brasil, não, porque a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? Aqui é tudo meio torto, mas o povo entende. É verdade. Às vezes tem um bonito que bota na internet, ah, mas isso não é assim. Eu digo, você entendeu, entendeu, então eu fico na sua. É, mas é assim mesmo, tá ótimo. Então, mas a gente está vendo nos países onde o comunismo entrou, como é que a coisa está, a gente está vendo que Nicarágua, né? A gente está vendo a prisão exclusiva. Para padres. Para padres. Diz, minha gente, sabe onde é que você viu isso? No Holocausto. Não, não é brincadeira não. Tem um livro que é muito denso, inclusive chamado Pavilhão dos Padres, que fala sobre um pavilhão de tortura feito só para os padres por Hitler. Então, assim, a história está se repetindo debaixo do nosso nariz. Existia algum contexto na época política, político, que levasse a Nossa Senhora a alertar o país em relação ao comunismo? Existia a Primeira Guerra Mundial e a Guerra na Espanha, né? Ah, entendi. No mesmo tempo, no mesmo período. Isso, em 1936. A gente está falando da Guerra na Espanha, que foi, acredito que México também foi na mesma época, se eu não me engano. Mas a entrada, essa tentativa de comunismo na Espanha e no México fez um estrago sem precedentes. E a profanação da questão das igrejas e dos próprios religiosos enquanto corpo, né? Porque muitos deles eram fuzilados, mortos, e quando o corpo estava em estado de putrificação, eles desenterravam os corpos e profanavam os corpos em praça pública, inclusive sexualmente. Olha que coisa terrível. Mas é diabólico. O comunismo, ele é diabólico. E aí eu estou, assim, eu ainda não posso falar que eu estou muito feliz, né? Porque eu só vou ficar muito feliz daqui a uns dias quando a tempestade que tem aí passar. Mas eu estou muito mais esperançosa, porque eu estou vendo muitos padres acordando para isso. E a vontade de dizer assim, eu me salvo a sua própria pele, porque se o senhor não falar contra o comunismo, quem vai para a cadeia primeiro do que todo mundo é o senhor, porque são os religiosos. Nossa Senhora diz, vai sofrer muito, minha gente. O que é que ela mais falava sobre o comunismo nas aparições? Ela falava que ia haver um banho de sangue no Brasil, se o comunismo entrasse. A gente está num país continental, um banho de sangue, vamos imaginar isso, né? Se a pessoa não tiver medo disso, vai ter medo de quê? Mais, dessa vida. Vai estudar o que é o comunismo. Olha, eu só peço o seguinte. Deixem de se guiar por filosofia de postezinho de 30 segundos no Instagram. E vá pesquisar o que foi o comunismo onde ele passou. Se depois disso, daí, você continuar sendo comunista, é bicho. Não é gente, não tem raciocínio. Porque ele foi diabólico, tenebroso, não tem nem palavras para definir. Então, quando Nossa Senhora desce do céu para falar para a gente do risco do comunismo entrar no Brasil, ela sabe o que está falando. Ela sabe o que nos espera. E hoje, a gente está tendo uma amostra grátis, a custo de muito sofrimento, muito sangue, nos países vizinhos, do que é o que eles estão passando, né? O que eles estão passando com o comunismo lá. Então, assim, minha gente, pelo amor de Deus, acordem para a vida. Se você tem alguma dúvida, se você tem... Se você acha que comunismo é distribuição de renda, se você acha que comunismo é justiça social, vá pesquisar, porque você está muito enganado. Mas não é um engano bobo isso. É um engano que pode custar a liberdade de um país, a liberdade de um povo, vidas, mortes inocentes. Eu já ouvi muito falar que o comunismo tem tudo a ver com o que Jesus pregava. O pessoal fala muito isso, né? Que é para repartir o pão, viver em comum, viver em comunidade, amar a vida em comunidade e tal. Isso é uma bestialidade. É uma distração total. É uma bestialidade. Quem estiver falando disso, está falando de qualquer Jesus. Menos Jesus Cristo, filho de Maria de Nazaré. Porque Jesus havia muitos, né? Era um nome muito comum, assim como é um nome muito comum José hoje, na nossa época, na época de Jesus, o nome de Jesus não era um nome, digamos, exclusivo do Filho de Deus. Houveram vários da história. Então, deve estar falando de um outro. Porque desse que morreu da cruz, não foi, não. Se inscreva-se no nosso canal.